No peito o amor surgiu, quando olhei pra você Eu volto a sentir que o meu coração me aceitou do Senhor Eu volto a sentir falta do Senhor E isso é bem mais, mais forte Tudo que faz lembrar de você cada instante Quando se encontrou o seu perfume e a saudade entre nós Ele trouxe o seu sorriso e ouçou o seu abraço e a voz Sua voz Do nosso amor, pra esquecer Eu já me enreguei, me apaixonei E eu sei que meu coração me enganou Seu amor, seu amor Seu amor, seu amor Nosso amor, nosso amor Nosso amor Seu amor Não me conta, me esconde mais sua vida Mas diz a verdade Minha razão Minha razão Você está pegada Desfaça Mas não me esquecer Mas se eu não me faz Mas se eu não me enganou Vem cá, esconde a verdade, sonhar é real e sofrer. Vem cá pra mim, ajuda a viver. Hoje é pesar, que isso não é fantasia, que eu te tenho todo dia. E eu nunca te perdi, desde eu te amar, hoje muito mais que antes. E no menos um instante, quero ter você aqui.